olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite aí a todos é hoje o dia foi razoável né eu mesmo deitado nenhum nada só trave hoje e não estava com o palpite da boboa estava com o palpite no gato daqueles palpite que a gente passou para a galera os únicos que deu foi o gato né o resto não deu nada mas é assim mesmo tem dia que dá tem dia que não dá e tem um cachorrinho aí nervoso aí bom é gostaria de falar um negócio aí com vocês aí ó é por exemplo aquele vídeo que nós fizemos aí é uma hora e oito minutos esse vídeo das músicas próprias né então mostrar pra vocês aqui como é que o analítico do youtube é fantástico aí nas informações é 1755 visualização então o vídeo tem uma hora e oito minutos de duração mas só que é tá dando três minutos e 17 só que o pessoal tá assistindo apresentar com o que que tá acontecendo por exemplo é 100 pessoas dessas mil setecentos assistiram o vídeo vídeo completo é 700 pessoas assistiu o vídeo menos de um minuto é 350 pessoas assistiu o vídeo menos de 30 segundos é lá nos estados unidos teve quatro pessoas que assistiu em 4 minutos e nos outros países aí não assistiu nem 10 segundos então você vê que o que o analítico do youtube é o computador é violento demais ele pesca tudo que a pessoa faz isso não só no meu canal todos os caras e 590 pessoas que não são inscritos no canal assistiram o vídeo na faixa de três minutos e nove e as pessoas que são inscritas assistiram três minutos e 17 a um pedi a parceria de vocês aí quem puder é assistir o vídeo a mais tempo poder melhorar o tempo nossa beleza se quiser também né às vezes o pessoal também não agradou da música a gente não é né o negócio é isso mas é só pra explicar pra vocês aí como é que funciona o esquema de de pontuação beleza bom antes de começar a dar os palpites forte abraço aí a todos os parceiros e parceiros dos outros canais estão sempre dando palpite aí pra galera um abraço aí para o felipe lá da vila emma por o luciano alves é o luciano alves é por felipe gomes o luciano sequeira e a galera lá de caraguas caraguatatuba eita o luciano merrim ea galera lá de uberlândia forte abraço minha amiga sua ele pra dela big joy lá de uberaba a tamiris kawami japonês sem show de bola aí na decifrando aí os palpites nós não é isso o nick do violão tala e no avestruz muito bom pela minas pereira forte abraço o dar lei ramos a rosana neves o alexandre soares a emily jucimara a jimara souza daquilo de fora forte abraço aí jimara o pedro manfredini forte abraço de nilson donizete canal flor santos a cristina souza a sônia santos ea patrícia romero é a galera que tá sempre sintonizada no canal é isso amanhã dia 12 de agosto de 2017 manhã de elefante de dia do touro e também dia da cabra nesse aqui na loteria local destaque na 918 que deu no primeiro prêmio que dá a 981 do touro no quinto prêmio deu 732 que dá a 723 da cabra na martinei do rio destaque na dia 232 no primeiro prêmio que dá a 223 da cabra no segundo prêmio deu a 272 que dá 722 da cabra no quarto quinto prêmio deu a 274 que dá a 724 da cabra e lá no sexto prêmio a 263 que dá 623 da cabra e nas 14 horas destaque na 380 que dá 083 do touro no terceiro prêmio deu a 802 que virou aqui para 208 na coruja é isso essa da 082 do touro no quarto prêmio deu a 287 287 da 782 do touro no quinto prêmio no quinto prêmio no quinto prêmio no quinto prêmio a 534 a 534 da 345 do elefante engraçado pouca centena do elefante no sétimo prêmio deu a 128 do marcozinho que ele não julgou é isso não dá 812 ó lá 821 da cabra e dá a 182 do touro nas 18 horas não deu nada e nas e na coruja deu a 238 que dá a 823 da cabra e da 382 do touro e análise aí dos jogos de hoje amanhã então dia 12 amanhã de dezenas dominante é o 12 o 21 o 11 e o 22 os bicho do dia elefante touro cabra cavalo burro e tigre a dupla elefante touro e o terno elefante touro e cabra tá aí algumas milhares boa e pode lugar invertido amanhã e também algumas duplas tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã Tá aí alguns ternos bons aí pra amanhã Também ternos de dezenas Valeu o duque de dezenas Tá aí alguns ternos bons aí pra amanhã E tá aí alguns grupos bons aí pra amanhã Não pode esquecer que amanhã tem federal Então todo palpite que você tiver Não pode esquecer de colocar o tigre E também o avestruz Não é isso? Tomara que amanhã seja melhor Esses dois últimos dias Pelo menos eu não faturei nada Só trago Terno também Esquerda e meia direita Só dois Duque só um Não colou nenhum Faz parte Forte abraço aí a todos e que amanhã seja talo Boa sorte aí moçada Amém Amém